Chegou a vez e a hora do artista mineiro. Com os recursos provenientes da Lei Federal nº 14.071, de 29 de junho de 2020, o Espaço Cultural Casa Viva Meraki promoverá a quarta edição do Festival Cultural Meraki, que esse ano vem com o tema Nossas Origens. Bia Mussi, diretora do Espaço Cultural Casa Viva Meraki, deu detalhes do festival. O festival esse ano é virtual devido à pandemia, porém vamos receber inscrições por meio de vídeos de até cinco minutos de artistas profissionais e amadores das categorias teatro, dança, literatura e música. Os participantes vão concorrer ao troféu Meraki. Cinco obras serão selecionadas e três premiadas. A seleção será feita por quatro curadores. E os curadores são André Luiz Dias, da categoria teatro, Buvi Libânio, da categoria literatura, o Enderson Godoy, da dança, e Maíra Baldaia, da música. Então, gente, olha que oportunidade. O vencedor vai receber o troféu Meraki e ainda por cima um feedback desse curador da sua categoria, dizendo os pontos positivos da sua obra, como que você pode evoluir e ter uma oportunidade bem bacana. Espero que você aproveite. Os artistas do Vale do Rio Doce são convidados a participarem do festival. As inscrições estão abertas até o dia 30 de maio e podem ser feitas de forma gratuita pelo site nossasorigens.casavivameraki.com.br Então venha participar, se inscreve lá na bio do Instagram, arroba casavivameraki, tem o link, mas você pode entrar direto no site, que é nossasorigens.casavivameraki.com.br A inscrição é gratuita, gente. É uma oportunidade para você mostrar a sua obra para mais de 300 mil pessoas da região leste de Minas Gerais. Participe! Vale a pena! Estou esperando a sua inscrição. Estou esperando a sua inscrição.